Aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama nós de maluco, mas nós é brabo Quer copiar, né, desgraçado? Nossa mente é foda Aí, ô comédia Ficaria no beat Pode ir pra que é hit Várias bombas na mochila Pentão pra fora da blusa Glocada que cospe linda Fazendo a ronda no borracho Cocotinha fica louca Uma cutuca na outra Lá vem os donos na boca Ela quer os criminosos Quer os que tá de meia Vai entrar pro carro, bichar Bater duro de cocota É de partida, ela gosta É de partida, ela gosta Quando vê os bico pra fora safada Morra xoxota É de partida, ela gosta É de partida, ela gosta Quando vê os bico pra fora safada Morra xoxota É de partida, ela gosta É de partida, ela gosta Quando vê os bico pra fora safada Morra xoxota Empurra vai, me bota Soca, me olha e chama de puta Vai DJ do baile, me bota Filha da puta Vai DJ do baile, me bota Filha da puta Vai DJ do baile, me bota Quer conhecer os traficantes Vê se nós é de verdade Vem, brota na Marconi Que nó fica até tarde Trajadão de glock no bico Fumando uma, sempre a atividade Trajadão de glock no bico Fumando uma, sempre a atividade Depois do plantão vai ter Sempre tem orgia Depois do plantão vai ter É o que sempre tá hoje Eu vou passar sarrão no pente Na jota de patrinha Vou passar sarrão no pente Na jota de patricinha Vou passar sarrão no pente Que macho ela tá de patricinha, de patricinha Ai, ai, que delícia, goza, Dealdry, vai embora 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 Pegou, pegou final de semana As novinha gosta besta Ela invade a favela Cheia de fogo na pepeca O bonde aqui é foda Menor para a Brasil O bonde aqui é foda Porra, puta que pariu Ela joga sarraçar A pepeca no fuzil Ela joga sarraçar A pepeca no fuzil Ela joga sarraçar A pepeca no fuzil Ela joga sarraçar Ela joga sarraçar A pepeca no fuzil Ela joga sarraçar A pepeca no fuzil Ela joga sarraçar A Pepeca no fuzil, ela joga sarraçar A Pepeca no fuzil, ela joga sarraçar A Pepeca no fuzil, ela joga sarraçar A Pepeca no fuzil DJ Fracarim, pô Aquele piquizinho de SC com o homem mesmo Zero dois não é zero não, bebê, pô Aí, ô, comédia Homem tá deixando o legado aí, caralho